Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui pra vocês, hoje eu vou gravar um pouquinho da minha tarde vai ser bem legal assim, eu vou sair com a minha mãe agora, enfim, vamos ver o que eu vou fazendo vou lavar meu cabelo agora, antes do exato momento gente, hoje o dia tá longo, já dei faxina aqui em casa não gravei pra vocês porque teve faxina recentemente, então eu fico meio assim com medo de ficar muito enjoativo, tá bom? por isso eu não gravei, mas... eu passei no banheiro, passei pano e tudo mais, acabei agora, agora eu vou lavar meu cabelo porque eu tenho que arrumar ele antes de me sair, e é isso, né? antes de tudo, já peço pra que você vá clicando muito aqui no gostei, que nos ajuda muito se você é novo, já te convido a se inscrever no canal pra acompanhar todos os próximos vídeos que estão vendo muita coisa legal, nosso Instagram é esse que tá aparecendo aqui na tela pra vocês vão lá seguir a gente, que lá a gente mostra a nossa vida bem de 24 horas em tempo realeira então, sem mais, ainda nem desci as coisas, olha bebezinha tá dormindo ali gente, minha barriga tá arrancando de fome vocês devem estar se perguntando e o apartamento, né? que essa semana a gente não foi no apartamento, como vocês viram eu não gravei nada de apartamento porque, gente, não fomos lá o Gê tá trabalhando com meu pai essa semana ele ficou a semana inteira trabalhando com ele de segunda a sexta de 8 a 5 então, assim, não deu tempo da gente ir, tá bom? e também não tem nada de novo pra mostrar lá o fogão ainda não chegou a gente tá acompanhando ele pela internet ele parece que tá a caminho, mas ainda não chegou então, por isso que a gente não gravou nada a única coisa nova que chegou lá que vocês não viram foi o varal é um varal normal daqueles de chão quando eu for lá, eu vou gravar pra vocês vou mostrar aí mas, gente, eu já tô... ao mesmo tempo que eu fico arrependida eu fico de boa de ter comprado de chão por quê, gente? o Gê já falou que não coube lá naquele espacinho diz ele que ficou muito apertado e o varal aberto não coube mas, se eu tivesse pegado de teto e minhas roupas iam ficar pingando, gente porque a gente tem tantinho então, por isso que eu não peguei de teto eu fico com medo então, antes de apingar no chão do que ficar pingando lá do teto, né? aí eu falei com ele quando a gente comprar a máquina a gente compra o de teto porque aí dá pra ficar de boa com o de teto, entendeu? e aí o outro a gente usa mais quando tiver muita roupa mesmo e tal mas vamos ver o que eu vou fazer, né? dizer que não coube direito veremos o que a Daniela vai fazer mas assim que eu for lá eu mostro ele pra vocês e tudo mais, tá bom? então, só por isso que a gente não foi no AP mas a gente tá esperando o fogão então, é isso bora lá que eu já tô atrasada pra lavar esse cabelo e aí e aí e aí e aí O que é isso? Tchau. Pronto, cabelo lavado, gente. E hoje eu não vou hidratar ele, porque... Secando o chão. Porque a água aqui derramou da geladeira. Hoje eu não vou hidratar, porque não dá tempo. Eu tenho que secar ele agora e tudo mais. E vocês me perguntam muito o que eu faço, né, gente, no meu cabelo. Bom, eu hidrato, né? Sempre eu hidratava. Ultimamente eu não tenho hidratado muito ele, porque eu não tô tendo muito tempo. Mas eu sempre fazia hidratação caseira e tudo mais. Semana passada eu hidratei ele com esse creme aqui, ó. Que minha mãe comprou um novo. Ele é muito bom, tá? Recomendo vocês. Esse aqui, ó. Da Sala Online. Bomba. Gente, ele é muito bom. Sério, eu gostei bastante. Eu tô gostando muito das linhas da Sala Online. Depois que a Tassi falou, falou muito, eu tô adorando. Então, esse é muito bom. Eu gostei. E hoje eu lavei com o da Dove, que eu amo também, gente. O condicionador da Dove é tipo uma máscara. É muito boa, sério. Bem consistente. Eu super gostei. Enfim, agora vamos lá secar, né? Chega de falação. Cabelinho pronto, gente. Já pranchei até... Hoje eu pranchei até rapidinho. Então, agora... Gente, cabelo limpo é outra coisa, né? Nossa. Olha como eu tava no começo do vídeo. Pra agora. Só o cabelo já muda totalmente a pessoa. Eu coloquei ali a comidinha da Mel. Que ela come de tarde, né? E vou pegar a minha comida. Que eu vou comer hoje macarrão e carne moída. Só isso. E aí... Daqui a pouco a gente vai lá. Eu, gente, vou ter que prender ela no meu quarto, sabe? Pra ela não ir pro resto da casa. Porque ela mija, caga e tudo. Então, eu vou levar o negocinho dela. Eu não mostrei pra vocês. Eu vou mostrar. Pera, gente. Que eu comprei. Pra ver se ela mija no lugar certo. Gente, tomara que ela mija no lugar certo com isso. Aí eu vou colocar ela lá no meu quarto. E vou fechar o quarto pra ela não sair. Até o Gê e meu pai chegar, né? Porque aí quando eles chegarem, eles tiram ela. Eu comprei esse, ó, gente. Ele é um sanitário, né? Eu achei muito prático. Muito prático mesmo. Ali eu coloquei o jornal. Porque ela já tá muito acostumada com o cheiro do jornal. Aí ela faz esse tipo do cheiro do jornal. Mas eu coloquei só uma. Porque eu quero acostumar ela sem o jornal, entendeu? E achei muito prático. Porque ela mija aqui dentro, gente. E já cai, entendeu? Nem molha a pata dela. Porque ela mija e já cai aqui. E o mais legal é que isso daqui sai, ó. Aí aqui embaixo. Fica todo o sixizinho dela. E aí é muito mais prático pra mim tirar e lavar. Em vez de ficar limpando casa todo dia, né? Coloca o jornal no chão. E aí tem que limpar a casa. Achei bem mais prático esse. Tô pelejando pra ela aprender agora a mijar aqui, né? Né, filha? Você tem que aprender a mijar no lugar certo. Mamãe, hein? Aí vamos ver, gente. Eu vou ir falando pra vocês se eu conseguir ou não colocar ela pra mijar aí. Mas esse é bem prático. Aí o cocôzinho é só tirar. E esse negócio de plástico pode lavar todo dia. Eu achei muito prático. Tem gente que coloca o jornal aqui debaixo, gente. Na parte preta. Eu particularmente acho que não precisa. Porque é só lavar todo dia que dá certo. Gente, já tá quase na hora de eu ir. Olha, eu coloquei esse bruxinho aqui mesmo. E minha princesinha vai ter que ficar. Né, filha? Mamãe já volta. Vai, vai, vai. Mamãe já volta, tá? A princesinha dela. Princesinha da mãe. Acabou de atrasar, gente. Mas ela vai dormir de novo já. Mamãe ama, tá? Mamãe já volta. Ai, gente, me dá uma dó. Sério, me dá muita dó. Vou deixar ela aqui na caminha. Vou deixar todos os brinquedinhos dela. As coisinhas dela. E daqui a pouco... Meu pai já chega. Já leitou. Já estamos indo. Minha mãe tá aqui. Gente, eu fico com meu coração apertado, viu? Parecendo que é criança. Sério. A gente saiu. Até a hora que a gente tinha saído, ela não chorou, entendeu? Vamos ver, né? Quando o dia chegar, ele vai falar. Se ela tava chorando, como ela tava. Tava lá brincando com as coisinhas dela. Daqui a pouco ela dorme. Mas era pra falar pra você deixar a televisão ligada. Por causa que ela gosta e eu ouvi o barulho. Parece que é. Porque ela dormiu tão plena que eu tomei. Ah, eu tinha pensado, mas depois saindo lá. Aí... A cara que ela não escuta o barulho de ninguém, que ela começa a chorar. Pior que é. Pior que ela não escuta o barulho de ninguém. Pior que ela não escuta o barulho de ninguém. Pior que ela não escuta o barulho de ninguém. Tava lá plena brincando. Vamos anotar. Bom dia, meus amores. Ontem eu nem finalizei o vlog pra vocês. Por quê, gente? Ontem a gente não fez nada. A gente chegou. É, eu lanchei. Nem jantei. Só comi algumas besteirinhas. E pronto. Fomos assistir TV. E aí já tava na hora de dormir. Porque ainda chegou aqui. Era umas sete e meia. Por aí. Daí eu falei. Ah, vou continuar o vlog amanhã. Porque hoje eu não fiz nada, né? Então é isso. Olha o cabelo, gente. Fica todo marcado. Quando dorme. Enfim. Agora eu vou tomar meu café, né? Pão esquentado. Gente, faz tanto tempo que eu não pongo pão assim. Aí eu falei. Ah, vou comer hoje. E... O Gê foi trabalhar de novo com o meu pai. Aí vamos ver o que eu vou fazendo nesse dia. E eu acho que a gente vai ter que comprar a ração de novo com a Mel. Vamos ver. Então é isso. Vamos continuar o vlog. Hoje é sábado. Eu falei, né? Já. Gente, eu tô vendo aqui a tragédia que aconteceu. E brumadinho, né? Gente, é muito triste. Muito triste mesmo. Porque... Saber que tem muitas pessoas na lama, gente. Que eles não tão conseguiam achar. E brumadinho é perto daqui de casa. É uns 40 minutos daqui de casa. Entendeu? É bem pertinho. Então... Eu vou ver. Minha mãe tá querendo doar algumas coisas. Algumas roupas que a gente separou. A gente vai ver se doa. Porque é bem triste. Viemos no mercado. Comprar algumas coicitas. E aí,ensei, abismo, né? E aí,ensei, abismo, né? Ai, já estamos vindo Melzinha ficou sozinha de novo, gente Tadinha, tadinha, ela fica sozinha agora Já chegou Oi, gente Sejam bem-vindos ao nosso Ah, não é comecinho Ai, gente Ai, tô cansada Acho que dá pra dentro da minha cara Ai, a gente almoçou, já arrumei a cozinha Nem mostrei porque, claro, assim, rapidinho Talvez de noite a gente vai fazer alguma coisa diferente pra comer Ai eu mostro pra vocês Ela falou que toda hora quer comer Tô de olho nela porque ela não quer fazer a gente ir no lugar certo, gente Ela tá me testando a paciência Gente, olha meu estado de quem dormiu a tarde toda Nossa, eu tava com muito sono, muito cansada Acho que até o meu rosto deu uma melhorada Enfim, eu vou fazer aí uma lasanha aqui pra gente comer bem rapidinho Daquela mesmo que a gente comeu no apartamento, igualzinha E vou pôr no microondas e tal E eu vi uma menina falando que não precisa pôr no prato Gente, eu leio todos os comentários de vocês Sério, eu leio todos Um por um, um por um, um por um Sério, respondo todo mundo Enfim, daí ela falou assim Dani, não precisa pôr no prato Você pode pôr direto no prato do microondas Então hoje eu vou fazer assim Não vou pôr no prato Porque o prato esquentou muito Vou ser 11 minutos, né? Então vamos lá Já comemos e estamos aqui de boa Só olhando a Mel, gente Brigando com tudo e com todos ali no chão Isso porque já são 10 horas da noite O Gê tá aqui Ligado no dia 120 220, meu filho Mais, tem uma a mais? Porque ela tá mais ainda Ligado no 500 Estamos assistindo o meu vídeo Bom, gente, eu já vou encerrar o vlog E que ficou meio assim, bagunçado, né? Mas é porque esses dias foram totalmente bagunçados Assim, gente, bem real, sabe? Eu não sabia direito o que eu ia fazer e tudo mais Foi bem assim Não teve muita coisa pra fazer também, né? Foi E aí, essa semana agora Pode ser que tenha mais conteúdo Em relação ao apartamento e tudo mais Pode ser Pode ser Porque tem que ver o fogão Tem internet pra colocar Tudo essa semana Se o fogão chegar, é essa semana, né? Mas, a gente espera muito que vocês tenham gostado Sabão de coração, gente Por mais que ficou bagunçado Eu gravei com carinho pra vocês, tá bom? Sempre é com carinho, né? Né? Então é isso Deixa muito like Se você é novo Se inscreva no canal pra acompanhar E um big beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau